Pegamos os Play 1 de fliperama, só tinha a placa aparentemente, a carcaça tava bem zoadinha, mas aí o Ricardo conseguiu fazer funcionar os dois, mano, já conseguimos salvar dois, ali ó a carcaça, um monte de peça. Olha, feirinha, cheguei um pouquinho tarde hoje, dá uma olhadinha pra vocês aí, vamos ver o que tem, feirinha aqui, sempre tem alguma coisinha boa, temos controle ali já, mas é de paralelo em um Pugplayzinha, Pugplay, esse Pugplay aqui ó, é que tem jogos bacana, ó o controle é de Playstation 3 só que paralelo, tá até que ligando aqui, tá que ligando aqui ó, mas é paralelinho, quanto você pediu aquele controle ali, 20 conto? Dá uma olhadinha já, aí rapaziada, as ferramentas tem bastante freireza aqui já, um joguinho de Play 4, vamos ver se é o que tá na mídia aqui ó, 2014, uns Play 2 aqui ó, provavelmente com o PR né, coletorzinho meio solto já, esse daqui como que ele tá, vamos ver aqui, ó esse daqui tá bonitinho hein, esse daqui já tá bonito, você tá pedindo quanto tio? 50? Só tá sem os parafusos aqui ó, mas 50 conto, esse tá pro leitor bonitinho até, deixa eu ver esse aqui ó, também tá todo aberto ó, esse já não tá bom, o ruim é que você nem ligar né mano, você der a imagem beleza, mas se não ligar é osso, tá pedindo 50, cara, faz uns 30 pra levar um aqui? 40? Isso aqui é o que tá melhor ó, fez 40 aí, vamos dar uma olhada, é mas é assim mesmo, tem dia que vende, e esse controle você tá pedindo quanto aqui? 20? 20 controlezinha hein, vou dar uma olhada e eu volto aí então, um controle em um 50? Tá bom, eu já só vou terminar aqui e aí já passo então, beleza? Aí ele já fez um precinho bom ali, acho que eu vou pegar rapaziada, só quero dar uma olhada aí no que tem, pra mostrar pra vocês aí, e aí vamos ver o que tem aí, tem bastante coisa, aí ó, tem umas coisinhas aqui atrás também, e aí, trouxe alguma coisa de game hoje? Ah, os dois de play 3 aqui? Ah tá, só que é futebol né, futebol é osso, só futebol aqui e aí tem os filmes, deixa eu dar, da Disney né? Não, demorou, deixa eu ver o que tem mais aqui mano, tem uma coisinha aqui na feira, tem um controlezinha ali, paralelo também, só que é de PC, esses negócios aí mano, vamos dar uma olhada, ver se tem alguma coisa, mais máquina, maquininha, vamos aí rapaziada, dá uma olhada, a feira é um pouco pequena, mas geralmente tem algumas coisas aí, tem nada demais aqui, vamos ver, dá uma olhadinha, o menino falou que tem uns games lá pra baixo, olha aí, uns games aí, rapaziada, aqui ó, tem muita coisa aqui ó, controles de play 3, vários controles de play 3, só que esses aqui ele pega lote mano, tem algumas coisas que funcionam e outras não, tá pedindo 25 nos controles de play 3 aí mano, só que é pré-risco né, uns funcionam, outros não, então não dá pra saber, mas tá aí ó, tem algumas coisinhas aqui também, o videogame tá meio fraco, aí ó, eita, um Apple Watch aqui, não é nada, é aquele rap casinha, tem umas coisinhas aqui nos acessórios, dois, uma sobe, mais três, vamos lá, desse lado aqui, vamos ver se tem mais alguma coisa, ferramentinha, capinha de celular, um monte, tem uma chuteirinha aqui, quem curte tem chuteirinha pra mamãe, cardinha, computador, rapaziada, não é bom pra comprar pilha, tem umas pilha, quanto você tá pedindo aqui nas pilha? R$2,00 cada saquinho desse? Tá barato mesmo, hein? É, 3 por 5 tá pra fazer? É? Separa aqui, já pego com você, deixa aqui no cantinho, só vou trocar ali, beleza? Vamos aí rapaziada, já peguei umas pilhinhas aqui ó, pode jogar Nintendo aí, e aí ó, vamos ver se tem mais alguma coisa boa aqui, somzão ou uma câmera? E aí? Rapaziada, já cheguei em casa, vou tá mostrando todos os itens da caçadinha do Rio de Janeiro pra vocês nesse vídeo, mas antes vou tá mostrando da caçadinha de hoje, hoje a feirinha é de quarta-feira, tá um pouquinho fraca, mas ainda peguei alguns itens aí, vou tá mostrando tudo que eu peguei hoje, eu peguei esse controle de Playstation 3, mano, ele é paralelo, tá? Mas veio na capa, que bonito, o rapaz revende bastante lá, eu acabei pegando com ele mais um, já tinha pego um com ele umas 3 semanas atrás aí, funcionou perfeitamente, agora peguei mais um pra arriscar. Aí peguei também, rapaziada, 3 pilhas lá, tá? O lotezinho 3 pilhas por 5, o cara fez lá, acabei dando uma poda alta, parceiro nosso aí, e aí fiquei com mais duas pra tá testando controle e etc. Aí rapaziada, peguei ó, tinha 3 Playstation 2 lá, só, apenas na feirinha, acabei pegando um pra arriscar, tá? Mas eu coloquei na tomada lá, nem subi imagem, nem nada, mas aí acabei pagando o valor de 30 reais com o rapaz lá, então tá tranquilo, peguei, vai ficar pra retirada de peça. Aí o item melhor de hoje, rapaziada, foi esse item aqui, ó, que o meu parceiro Kleber, mano, do estilo geek, ele produz umas plaquinhas, tá, de resina, e aí ele acabou fazendo essa daqui do canal, mano, ficou muito show de bola, vou deixar o contato pra vocês aqui na descrição. Então quem tiver interesse, mano, de fazer as placas do canais, dos canais que vocês tiverem aí, ou de algum item, tipo a do Mário, e ele faz diversas, mano, diversas, os personagens que você quiser aí, ele tá produzindo pra vocês. Então eu vou deixar o contato pra vocês aqui entrar, tá? Ele tá com o Instagram, tá começando a trabalhar com o Instagram, vou deixar o Instagram dele também e o contato do WhatsApp, tá bom? Quem tiver interesse, chama o cara lá, beleza? Agora eu vou mostrar todos os itens lá do Rio de Janeiro que eu trouxe, rapaziada, tudinho do Rio de Janeiro. Lembrando que teve uns itens que ficou pra trás, pelo fato, deixei com o rapaz lá pra poder consertar, tem alguns que tava no estado, então tava na casa dele, tava testando, ele tava fazendo algum conserto de alguns aí, que é o Ricardo, mano, gente boa demais, você é louco, sem palavras, só tenho a agradecer a força e a moral que ele me deu lá, tá bom, rapaziada? Então ficou alguns, acho que ficou dois super, se não me engano, com ele, um Play 2 Fat e algumas fitinhas aí que eu deixei pra trás, tá bom? Mas eu trouxe bastante coisa, vou tá mostrando agora pra vocês aí, tá bom? Aí, rapaziada, ó, vamos lá. Eu trouxe essas aqui, ó, SNK, que são aquelas de flipper, antiga, tá? São duas máquinas aqui com Tekking of Fighters já nelas, tá? Peguei essas duas aqui, ó, peguei num lote, então, só lembrando, saiu um preço acessível, eu não lembro muito bem que eu peguei num lote junto com eles lá, mano, com o Ricardo, com o Carlos, com o DG, a gente tava todo mundo junto lá, fez uma divisão, cada um trouxe alguns itens, tá bom? Aí, rapaziada, esses acessórios aqui, ó, estão junto com os consoles que tão aqui espalhados pra vocês, tá? Então, vou tá mostrando. A fonte do Super Nintendo veio, veio uma fonte de Dynavisa original, dois controles de Dynavisa originais também, veio esse PSP aqui, rapaziada, ó, esse daqui eu paguei no valor de 15 reais lá, só que, ó, tá sem as tampas traseiras, aí eu ainda não testei, não sei se ele tá dando imagem, tá? Mas aí eu vou testar pra dar uma olhadinha. Peguei esses dois jogos aqui, ó, tá vendo? Esse de 360 e esse daqui, ó, de PSP também. Aí, rapaziada, dos Play 2 FAT que ficou pra trás, eu trouxe aqui o modem dele, tá? O modem e um HD aqui, ó, de, se eu não me engano, é 120GB esse HD aqui, preciso dar uma olhada também. Peguei um outro controle também, esse daqui tá bastante sujinho ainda, não higienizei, tá? Mas peguei esse controle de Playstation 3, eu acho que eu paguei 10 reais nele. Peguei essa tampa traseira de um dos meus Play 2 que ficou pra trás. Esse controle também tava junto com o Play 2, tá? Então esse controle aqui, ó, eu trouxe ele pra você higienizar, limpar, deixar bonitinho. Peguei também, ó, esse controle aqui, ó, de Playstation 4. Eu paguei 30 reais nele lá, como vocês viram num vídeo anterior, quem não assistiu, manda uma olhadinha lá, que tá bem top. E esse daqui, o Carlão, ele testou pra mim na hora lá na feirinha, pode ver que ele tá até com carga ainda, deixa eu dar uma olhada, opa, ó, tá até com carga carga ainda. O Carlão testou pra mim na hora lá na feirinha, mano, e aí o cara já tava pedindo 40 de início, pedi pra fazer um descontinho, saiu por 30 reais, mano, controle funcionando, branco top, mano. Peguei essa base do Infinity aqui, rapaziada, paguei no valor de 20 reais, se eu não me engano, né? 20 reais. Peguei esse DynaVision, como vocês viram aqui, rapaziada, esse DynaVision tá com todos os acessórios dele, então veio completão. Esse daqui eu paguei em cerca de, acho que, 30 reais, se eu não me engano, tá bom? Então esse DynaVision, veio bastante fita aqui, ó, de cofre, tá? Ó, Staking Girl Fighter, tá? Essas daqui, igual falei, de Fiperama. Essas fitas aqui, ó, mais pra quem coleciona mesmo, quem curte, deixar na coleção, tá? Porque é um item que você não acha toda hora. Então quando você acha no preço acessível, tem que trazer, e eu trouxe bastante aqui, ó, algumas eu já passei, tá? Mas ficou algumas pra trás ainda que eu não consegui trazer, era muita coisa pra eu estar trazendo, tá bom, rapaziada? Então, trouxe bastante coisa mesmo. E aí, rapaziada, trouxe Super Nintendo, esse Super Nintendo, eu dei uma higienizada, limpei, deixei ele top lá também, ó. Esse daqui, ó, no último vídeo, foi o que eu liguei lá, deixei pra vocês ligadinho. Então ele tava funcionando, zero bala, tá? Zero. Veio completão, tá? Veio com dois controles, só que os dois controles paralelo, mas a fonte original, cabo original, top. Aí, rapaziada, peguei uns memory cards também, ó. Ó o tanto de memory card que veio, veio cinco memory cards, chamando mais atenção. Esses daqui, ó, esse, e esse daqui porque são translustos, então é um pouquinho mais bonito aí. Mesmo não sendo original da Playstation, igual esse, mas eu acho que é mais top esses daqui. Então, rapaziada, eu peguei também, ó, esse Super Nintendo Baby, ó, tá zerinho também, funcionando 100%, mano, tá zero. Esse daqui já é de higienizado, deixei ele top. E peguei, rapaziada, ó, esse Play 1 aqui, ó, fat, ele tava um pouco amarelo, mas de carcaça aqui ele tá inteiro, tá vendo? Mas ele tá amarelo por questão do tempo, né? Play 1, fat, é difícil você pegar um zero bala, 100%. Então, esse daqui dá pra fazer ainda um retro bite e tentar fazer voltar a cor dele. Ó que show de bola aqui, ó. Spaw, rapaziada, de Playstation 2, veio dentro de um dos Playstation 2, que inclusive eu deixei ele pra trás, que veio o Spaw, mano. Provavelmente o Playstation 2 vai tá com o leitor bom. Tanto esse daqui também veio no lote, ó, pode ver que ele até não no lote, tava marcado ele. Esse daqui veio junto com as máquinas de Fiperama que eu peguei, ele era uma versão de Fiperama. E aí, mano, o Ricardo, Ricardo lá, top demais, já converteu ele, voltou a ficar como console. E aqui, ó, peguei também, ó, esses dois aqui, ó, Master System, sempre tem um preço bem acessível em Master System lá nas feirinhas, no Rio de Janeiro. Ele veio completão, rapaziada. Esse daqui já veio faltar um controle, mas eu tenho um outro controle aqui pra completar ele. Então é isso, rapaziada. Essa Drácula aqui também, ó, Castlevania, tá? 3. Esse daqui foi um presente que o Ricardo me deu. Tá vendo, rapaziada, gente? Nintendinho, essa, essa, esse cartucho aqui, ele pegou um valor absurdo. Então ele tá no eBay aí, se você catar ele no eBay, caixinha lacrada, tudo bonitinho, é 13 mil reais. Então é um valor absurdo, mano. Peguei pra minha coleção aqui, top demais. É lógico que não vale esse preço, mas como é pra coleção, rapaziada, não tem preço que vale, tá? Então tá aqui, rapaziada. Então é isso, rapaziadinha. Eu peguei bastante coisa lá no Rio de Janeiro, algumas coisas ficou pra trás, outras coisas assim, eu acabei dando de presente. Mas enfim, peguei um volume legal. Rio de Janeiro é sempre top, sempre sou bem recebido lá e sempre tem bastante itens pra tá comprando. Tá bom, rapaziada? Coloquei o primeiro aqui, ó, primeiro teste, só pra vocês dar uma olhadinha mesmo, ó. Funcionando, tá bom? Funcionando 100%, tanto o controle quanto o joguinho e o game. Então bora pra vocês. Ó, Playstation 1 funcionando, tá vendo? De boa. Funcionando aqui também. Só tem que mudar a configuração da televisão pro Paul N, tá? Mas tá funcionando de boa aqui, ó. 100%. Olheu de primeira, rapaziada? Então aí, mais uma pra vocês dar uma olhadinha, ó. Vamos lá. Funcionou, 100% aí funcionando. Tá, ó. Controle também, ó. Funcionando, legal. Funcionando aí, rapaziada, ó. Master System, o que tá com o Sonic aqui, tá? Ele tem 132 jogos na memória. Vou desligar aqui, ó. Percebe que tá sem adesivo, tá? Vamos lá. Beleza, ó. Tá meio funcionando, tá? Então os dois funcionando 100% aí, ó. Bacana. Tá, rapaziada. Então vambora. Olha só, eu paguei 15 reais nesse aparelho aqui, tá? Eu já sabia que ele tava com a tela meia trincadinha. E atrás, do jeito que eu mostrei pra vocês, que tá sem bateria, sem as tampas e tal. Mas eu achei que ele fosse ligar, não. Eu ia aproveitar alguma coisinha nele, uma peça ou outra. E realmente não achei que fosse ligar. Ele ligou, rapaziada. Eu já fiz uns testezinhos aqui, ó. E aí, ó. Tá funcionando, tá vendo? Coloquei aqui, apertei o botão. Outro, ó. Pra cima, pra baixo. Funcionando. Então vai dar pra aproveitar aí, pelo menos, a placa dele, com certeza. Tá bom, rapaziada? Então, aí, ó. Foi um estourinho. Paguei 15 reais apenas nesse peça. Já coloquei aqui, ó. No canal 3, tá? Que esse daqui é de saída RF. Então, por isso, chovisco, tá? Vamos ligar ele aqui, ó. Aí, rapaziada. Funcionou, tá vendo? Funcionando também, ó. Super Nintendo Baby, tá? Então, só clicar aqui. Controlezinha aqui é paralelo. O meu só pra teste. Só clicar aqui, rapaziada, ó. Só pra vocês verem, hein. Tá vendo, ó. Campeonato Brasileiro. Aí, ó. Top demais. Funcionando. 100% também, rapaziada. Bora pro último aqui, que é o Super Nintendo. Sempre gosto de deixar por último. A fontezinha original que também veio nessa caçada. Coloquei uma fitinha do Mario, que era minha, tá? Super Nintendo aí. Vamos ver se vai funcionar, ó. Aí, rapaziada. 100% funcionando, tá vendo? Funcionou de boa a imagem top. Lindona mesmo, rapaziada. Então, valeu super a pena aí a caçadinha no Rio de Janeiro, rapaziada. Então, quem gostou, deixa o like, mano, pra fortalecer. Se inscreva no canal. E fique com Deus. E até uma próxima.